Adivinhe o cabelo correto dos personagens Fala galera do Curioso Quiz! No vídeo de hoje, vocês terão 20 segundos para adivinhar a cor correta dos cabelos dos personagens. Não se esqueça de anotar sua pontuação, cada resposta correta vale 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz! E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1 Qual o correto? Acertou quem respondeu a letra C. Número 2 Qual desses é o correto? Acertou quem respondeu a letra B. Número 3 Qual a cor correta? Acertou quem respondeu a letra A. Número 4 Qual o correto? Acertou quem respondeu a letra B. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, já chega por aí. Número 5 Qual desses é o correto? Acertou quem respondeu a letra A. Acertou quem respondeu a letra A. Número 6 Qual a cor correta? Acertou quem respondeu a letra C. Número 7 Qual o correto? Acertou quem respondeu a letra A. Número 8 Qual a cor correta? Qual desses é o correto? Acertou quem respondeu a letra B. Acertou quem respondeu a letra B. Número 9 Qual a cor correta? Acertou quem respondeu a letra A. Acertou quem respondeu a letra A. Número 10 Qual o correto? Acertou quem respondeu a letra C. Número 11 Qual a cor correta? Qual desses é o correto? Acertou quem respondeu a letra A. Número 12 Número 11 Qual a cor correta? Acertou quem respondeu a letra B. Número 11 Número 12 Qual a cor correta? Acertou quem respondeu a letra B. Qual é a graça de usar uma fantasia igual a de todo mundo, hein? Número 14 Qual desses é o correto? Acertou quem respondeu letra D Número 15 Qual a cor correta? Acertou quem respondeu letra C Número 16 Qual o correto? Acertou quem respondeu letra B Número 17 Qual desses é o correto? Acertou quem respondeu letra A Número 18 Qual a cor correta? Acertou quem respondeu letra C Número 19 Qual o correto? Acertou quem respondeu letra A Mas quem vai lhe ensinar as coisas importantes de fato Número 20 Qual desses é o correto? Acertou quem respondeu letra B Acertou quem respondeu letra B Diga nos comentários sua pontuação Deixe seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho de notificações Para não perder os próximos vídeos E aqui estão Dois vídeos incríveis Para você continuar se divertindo Dois vídeos Podemos Konto